...vocês me avisem? Tá tranquilo pra mim. Tá. Então, Mara e Liliane, né? Bom dia aí pra vocês. Vamos direto ao ponto, então, porque eu acho que hoje não vai precisar fazer só uma breve revisão do que a gente já construiu até agora, né? Dentro da metodologia do DEL e do que permeia a forma como a gente trata a metodologia, que é a teoria U, né? Que a gente fala, do Otto Charme. Então, nós já estamos naquele momento que a gente iniciou, discutiu, trabalhou com a Fofa, tá? Então, o momento agora nosso é de estar trabalhando o co-presenciar e o co-criar, né? Diante do que nós discutimos, da Fofa, diante dos objetivos que nós elencamos, nós vamos ter que criar um plano de ação, né? Olha que você vê, o nosso grupo é enorme, né? Então, aqui saiu, foi só a Clarissa, é isso mesmo? Vocês estão acompanhando aí na tela? A Cláudia Dato também saiu. Clarissa, eu acho que a Clarissa não saiu, ela não conseguiu participar ainda da reunião, mas eu acho que ela não saiu, não. E... Eu não vi nada aqui no grupo, não. A outra pessoa que realmente saiu foi Caroline, mas o nome dela nem tá aí. Nem tá aí, não, já tirei, eu tinha tirado também. Ah, tá, tá. Então, é a Cláudia Dato. E aí, a gente vai ver se no último encontro, né, pra validar, que hoje a gente vai trabalhar com a finalização daquelas cinco propostas, Mara. Eu pedi até a Wanda, você lembra? Sim. Pra poder ordenar, né? Ela também, eu não consegui contato com ela. Enfim, tá? Então, nós estamos no nosso quarto encontro, seria a elaboração e a apresentação dos projetos dentro da árvore de projetos. Nós estamos ainda na etapa quatro, né? Já seria o nosso quarto encontro, que é justamente onde a gente tem que consolidar esses planos pra gente integrar o plano final, né? Na verdade, são várias ações, foram cinco objetivos que o grupo escolheu, né? E aí, nós temos só mais um encontro. E esse último encontro é que a gente vai solidificar essa, não só a governança, né, das ações. E hoje eu vou falar um pouco, sabe? Já vou introduzir um pouco dessa questão aí da governança, sobre o plano. Então, o que a gente tem hoje como objetivo? É fazer uma revisão breve, né? Do que a gente construiu até o momento. A visão de futuro, né? Que é a compartilhada. Pensei em a gente trabalhar, se alguém quisesse acrescentar, se alguém, durante o nosso... Entre o nosso último encontro de hoje, pensou em alguma alteração, em alguma contribuição, e terminar a arva estratégica e a primeira versão dos projetos, né? Já elaborados. Bom... Edna. Sim? Só pra te sinalizar, entrou a Rosana na reunião. Ah, Rosana. Que bom, que bom. Bom dia, Rosana. Seja bem-vinda. Tá com o microfone desligado, mas... Tá presente, né? Tá chegando. Tá chegando. Então, se eu vou fazer uma revisão breve do que a gente já construiu, que não foi pouco, hein? Nós já fizemos bastante coisa. Então, vamos pegar o fim da miada aí. Fizemos uma primeira visão de futuro. Tá lembrada? Mara, Rosana, né? E vocês ficaram de refletir sobre ela para fazer uma versão 2.0. Tá? Então, hoje a gente vai pensar um pouco sobre isso também. A matriz fofa, né? Nós construímos, foi validada. Identificamos as dimensões, né? De cada uma das... Das variáveis, né? Tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo, né? Que estaria dentro da matriz SWOT, né? Que a gente gosta que fala mais SWOT. Mas, na verdade, forças e fraquezas é a mais do ambiente interno. E oportunidade e ameaças são do ambiente externo. Então, nós fizemos essa avaliação, esse diagnóstico situacional, né? Dentro da área da educação. Vocês elencaram, né? Uma análise, as variáveis do ambiente interno e do ambiente externo. Fizemos, né? Um levantamento de cada uma das preocupações, né? Das possibilidades dentro de cada uma dessa matriz fofa. E depois nós eleitamos dentro das dimensões, né? Nós fizemos essas análises dessas variáveis, né? E fizemos uma análise delas em relação às dimensões do DEL. E a gente concluiu que todas as variáveis, né? Que estão dentro do eixo educação são muito dentro do capital empreendedor. Porque o capital empreendedor trabalha com mais e melhores empresas e pessoas. Como é que eu vou ter mais e melhores pessoas e empresas no território? Por meio da educação, né? E pensando nisso, vocês levantaram quais seriam os objetivos que nós poderíamos estar construindo, né? Propondo para estar desenvolvendo dentro do município. E aí as sugestões estão aí embaixo, né? Vê se está... Eu estou colocando aqui junto, eu estou querendo... Mas está dando para dar uma... Para ler, né, gente? Ou não? Vocês querem estar assistindo? Não, não. Está dando para ver. Porque se tiver, eu já vou mudando aqui de uma vez. Então, é que foi um... Surgiu aqui, olha, né? A gente fez uma análise entre oportunidades e fraquezas, né? Aí a gente surgiu as sugestões, olha lá. Se tem o quê, né? As parcerias. E eu só tenho uma legislação que favorece. Bom, enfim. Fizemos uma análise. Isso aqui já foi feito nos encontros anteriores. Diante dessas análises, o que nós fizemos? Nós elencamos aqueles objetivos principais, né? E foram cinco, que nós pensamos em trazer para a área, para a árvore, né? De projetos. Transformando cada objetivo num projeto. Aí, o que eu passei para as lideranças, né? Nós já estávamos aqui com cinco objetivos pontuados. E a gente precisava, então, de... Vou deixar a análise da visão de futuro para mais tarde. Acho que é importante trabalhar a questão do plano de ação. Então, nós já tínhamos os objetivos, estratégias a serem alcançados. Aí, nós construímos o que nós queríamos alcançar com esses objetivos, que seriam os resultados chaves. E demos um nome para o projeto. Beleza. Até aí, construímos até aqui, ó. Né, Mara? Olha, ficou muito legal. Fizemos a primeira versão da visão compartilhada, né? De futuro. Tá? E vocês estão fazendo a retrospectiva. E fizemos dentro de cada um, né? Das dimensões. E aí, a escolhida foi capital empreendedor. O grupo entendeu que teria mais alinhamento com a dimensão do capital empreendedor. Foram alinhados cinco objetivos. Eu entrei naquela estrutura da matriz, né? Da árvore aqui, ó. O que eu fiz? Eu já inseri dentro da árvore estratégica. A visão, né? O capital empreendedor. Aí, nós já temos os cinco objetivos. Os resultados chaves, né? A serem alcançados por um, cada um dos objetivos. E é importante a gente ter esse resultado chave. Que é aquilo que eu expliquei para vocês, né? Eu tenho um objetivo e quero chegar aonde com eles, né? Por isso a gente chama de resultados chaves. Os OKRs. Então, foi um trabalho que vocês também já desenvolveram. E eu já inseri dentro da árvore estratégica. E o que vocês tinham que fazer? Detalhar o projeto. Aí, eu até mandei um modelo de um, foram cinco projetos. Eu mandei, eu fiz uma proposta aqui, né? Do que poderia ter dentro do projeto. Porque, normalmente, a educação, então, pede N coisas, né, Mara? Mas, eu tentei simplificar para um padrão que a gente possa trabalhar juntos para, dentro de cada estrutura, os participantes poderem contribuir, né? De forma mais simplificada, mas que não deixa de atender a um projeto no geral. Então, o que a gente fez? O título do projeto foi aquele que eu passei para você. Foi o primeiro. Você chegou a dar só uma lida, né, Mara? Sim, eu desliguei o som porque estão capinando aqui. Rosana? Rosana, tem alguma coisa a comentar? A Rosana escreveu aqui no chat que ela está sem câmera e sem microfone, porque ela está no trabalho. Mas, ela escreveu alguma coisa aqui. Ela só escreveu oi agora. Diante da sua pergunta, ela pôs um oi. Tá bom. Então, assim, o que eu fiz? Eu não recebi de vocês essa tarefa, né? E eu tinha que ter colocado a Wanda para ser a coordenadora da tarefa, que era elaborar o projeto detalhado. O grupo deverá detalhar o projeto Encontro 4. Tentei entrar em contato com algumas pessoas. O da Mara, eu já tinha até passado ele quase que... Assim, também, né, Mara? Eu preciso que você me ajude, porque, na verdade, eu tenho uma visão de fora. Do que poderia justificar o projeto diante do que vocês comentaram. Mas eu tentei refletir a conversa que nós tivemos durante a reunião. Então, a Mara, eu passei para ela um dos projetos, que foi esse daqui, né? O da produção... Projeto de educação empreendedora nas escolas. Mas tinha mais cinco projetos, que eu também trabalhei com eles. Então, o que eu fiz, né? Eu... Aí, está tudo assim, né? Na proposta, tipo, é um rascunho para vocês rabiscarem em cima e dizer isso pode, se não pode. Tem que colocar isso, tem que colocar... É o que vocês precisam fazer para mim, né? Eu fiz isso com todos os projetos. Eu dei o título, fui a possibilidade das instituições proponentes, né? Que poderiam ser viáveis para essas parcerias também. Coloquei a abrangência. Tudo que a gente comentou na reunião. Os justificativos, resultados chaves. E aí, uma coisa que não dá para mim pensar ainda, porque teria que... Cada um dentro da área da educação. Qual que seria as contrapartidas? E eu não sei quantificar. Eu não sei, por exemplo, contar aqui dentro do projeto de educação empreendedora, né? Que vai envolver escola municipal, escola pública, estadual e privada. Quantos professores teriam que ser capacitados? De repente, se é uma ação que eu tenho também que pôr lá. Mas pelo menos uma estimativa vai aumentar no projeto. Quantas pessoas seriam capacitadas dentro desse projeto de educação empreendedora? Porque esse é um projeto que o SEBRAE já tem. E, assim, é papel dele trabalhar com esse projeto dentro das escolas. Então, precisaria de articulação de alguém. Trabalhar o projeto para ele poder ser viabilizado. E aí é muita articulação. Porque custos nós vamos ter aqui nas consultorias que o SEBRAE acaba pagando para capacitar os professores nessa metodologia. Claro que a secretaria teria que ver como é a metodologia. Mas ela está toda dentro do padrão da BNCC, né? Que foi aquela exigida pelo MEC. Então, acho que estaria dentro do escopo, né? Dentro da legislação aí, daquele... Daquela legislação da educação. Eu fiz para todos, sabe, Mara? Então, eu fiz do um... Aí, do detalhamento, acho que eu passei para você. Fiz sugestão de detalhamento, né? Primeiro, reuniões com as pessoas, né? Aí, eu fiz aqui, olha, da qualificação digital, né? Quem poderia estar envolvido, qual que é o objetivo, os resultados chaves, o detalhamento. Então, na verdade, eu escrevi quase todos. Eu só preciso de dados de vocês para completar a planilha. Essa aqui, por exemplo, da educação empreendedora, eu acho que foi essa que eu passei essa planilha para você. Uma reunião, primeiro, com a secretaria, com os envolvidos, né? Esse é o plano de ação. E com o próprio SEBRAE, para ver como que poderia ser a estratégia de implantação nas escolas. Quantas turmas seriam formadas? Quantos professores poderiam estar sendo... Tendo a capacitação? Qual que é a abrangência de... Quantos alunos seriam impactados para essa capacitação dos professores? E isso está dentro lá dos resultados do projeto, que injustifica, inclusive, a apresentação para o MEC, né? Vocês podem trabalhar isso dentro da estrutura curricular do MEC, sem problema nenhum. Porque isso já tem... O uso dos espaços escolares também fiz, né? Quer dizer, o papel de vocês, eu acabei escrevendo, tá? Aí, Mara e Rosana, O que é que você sugere, então, a gente poder fazer para validar esses planos? Porque eu preciso de dados, né? Dados que eu não tenho. No meu caso, eu não posso te dizer, por exemplo, se a secretaria seria proponente desse projeto. Sim. Eu posso te dar essas informações, eu preciso levar para a minha chefia imediata, e ela me passa para a Roberta, que no momento é a nossa secretária de Educação. Eu vou encaminhar direto para a Roberta também. Mas aqui a gente tem esse trâmite. Então, eu passo essas informações para a minha chefia imediata, que é Madalena Rabelo e Silvia Ribeiro. E também encaminho para a Roberta, porque eu não tenho a autonomia de dizer, por exemplo, que a secretaria de Educação seria proponente. Entendi. Considerando que esse trabalho, ele não partiu da secretaria de Educação, ele partiu da secretaria de Desenvolvimento. Entendi. Então, eu não tenho essa autonomia. Eu participo enquanto informação, eu socializo enquanto informação, eu informei a ela que seria construído um plano de ação. Há uma surpresa em construir um plano de ação, porque, por exemplo, a Educação tem um plano municipal de Educação, e ele tem questões que a gente já discutiu aqui, e tem todo um processo. Mas, como não somos nós que fizemos a proposição desse trabalho, então, a participação, ela é tranquila, na medida em que, olha, precisa de uma pessoa da secretaria de Educação para participar. Então, nós vamos participar. A gente não tem essa desculpa de não participar, de não dar, não. A gente vai se organizar, se virar nos 30, nos 40, nos 50, e vai participar. Agora, essa autonomia de dizer que seremos proponentes de um projeto, eu não tenho. Então, isso, para qualquer situação, tá? Sei. Em qualquer situação, que seja presente um membro da Secretaria de Educação, um membro do Departamento Pedagógico, que é o meu caso, porque eu sou do Departamento Pedagógico, o nosso trâmite é, você vai, você participa, você responde. Ponto. Outras questões, questões específicas, elas serão discutidas no Departamento, se couber ao Departamento, decidir, ok. Senão, a gente tem que repassar para a secretária. Por quê? Porque na educação, a gente tem algumas questões muito alinhadas. Eu não me lembro mais em qual encontro, mas me parece que foi um dos primeiros encontros, foi um dos primeiros encontros, em que as pessoas, ah, vamos inserir isso na grade curricular, vamos fazer isso. Não, não é assim. A gente não é sério, a gente não... Não, tem todo um trâmite, tem todo um... Você tem toda uma liberdade para determinadas ações e você tem limites também para essas ações. Então, essa conversa e essa articulação, ela é muito tranquila dentro do nosso departamento. Tá? Então, de posse de todas essas informações, eu vou entregá-las impressas e virtualmente para a minha chefia. Por aqui, no último encontro, ou até que chegue o último encontro, eu te digo, olha, essa questão de ser proponente, ela não permanece. A gente é parceiro, mas a gente não é proponente. Então, tudo isso aí é uma discussão que eu preciso reportar para a minha chefia. Edna, Edna. As contribuições para construir... Deixa... Não tem liberdade, mas... Sim, sim. Até... Eu queria entender, Edna, metodologicamente, né? Sim. Qual que é a nossa ideia pensada desde o começo, né? Fazer essa construção do plano, um plano contemplando todas essas comunidades temáticas e, em dezembro, a gente entrega isso para o prefeito eleito. Sim. E ele vai trabalhar isso agora dentro de um plano que vai ter que ser articulado com o plano de governo dele, né? E ele trabalhar, olha, isso aqui é algo que foi co-construído a várias mãos, como é que você vai implementar isso? E aí eu entendo que há uma série de disparos internos, né? Assim, dentro da prefeitura e novas mobilizações para poder efetivar essa co-construção nossa. Sim. Né? Então, eu entendo o que a Mara está colocando. Exatamente. Porque isso aqui é uma ideia, é um projeto que está, assim, é um plano para ser... que foi proposto, construído pelo grupo, mas ele vai sofrer adequações necessárias. Isso. Né? Mas, assim, o que é importante é você ter feito parte do processo e ao entregar, né, essa nova... igual a Liliana está falando aí, é interessante que você também exponha que... tem como viabilizar, né? Porque às vezes eu falo... a questão que surge muitas vezes é, ah, mas nós não temos quem vai capacitar esses professores, e será que está dentro da metodologia que o MEC exige, né? Então, assim, é mais uma possibilidade de estar podendo contribuir dentro da educação. E é claro que tem que seguir o planejamento aí de vocês, interno. Isso aí é por qualquer secretaria, né? O poder público é assim, cada um tem uma... tem um orçamento próprio, né? Tem a questão de... se insere ou não dentro da grade curricular, né? Essa que é a proposta, tá, Mara? Então, assim, se puder... Quando eu coloco o proponente ali, pode ser qualquer secretaria, entendeu? Eu só pensei na secretaria municipal, que é igual a gente conversou, né? É um projeto, tá envolvendo a educação, se for o caso, a gente troca para o desenvolvimento, desenvolvimento, faz parceria com a educação, e juntas podem implantar esse projeto, sem problema. É, o que eu te falei, essa autonomia realmente eu não tenho, de dizer que seria, seria parceria ou não, tá? Aí você consegue levar essa semana para conversar com eles? Só para a gente ter uma noção se no próximo encontro a gente pode validar como uma possível viabilidade de execução desse projeto? Eu vou terminar daqui, eu já tenho um encontro com a Silvia, já está marcado esse encontro. Sim. Para discutir algumas demandas, e dentre elas, dar o retorno desse encontro, né? Porque eu dou o retorno a cada encontro. Então, eu vou entregá-la, esse material, e essa articulação, se será dela com a Roberta ou minha com a Roberta, é o que eu decido, o que for mais viável. Porque, às vezes, eu consigo conversar com a Roberta virtualmente, e ela vai conseguir conversar com a Roberta presencialmente. Sim. Então, essa é uma demanda aí que a gente tem feito dia a dia. Sim. Ah, não, então está ótimo. Então, hoje nós vamos perder essa oportunidade, não, né? O que você acha? Encaminhar para ela, se ela encaminhar. Tá. Porque esses projetos envolvem a secretaria, mas tem alguns aqui, deixa eu ver se todos envolvem a secretaria. a educação empreendedora, sim. A qualificação digital foi uma demanda de vocês também, né? Para servidores, alunos, né? Assim, então, de repente, e essa qualificação digital, só lembrando sempre que o Sebrae, ele tem esses cursos, se o Sebrae não tiver, o Sistema S tem, né? Tem parceiros possíveis, né? De se fazer. de viabilizar, né? O projeto. Do jovem no mercado, era interessante, né? Que abraçasse também a escola municipal, né? Porque a associação comercial também, ela participou, ela disse até que tem curso, que a dificuldade é das pessoas irem. Mas quando você trabalha com esse público aqui, né? que vocês têm mais acesso à educação, né? Já começa na base, né, Mara? Já começa na base. Todos que vocês fizeram aqui, a viabilidade pode ser através da secretária, só essa participação cidadã, que de repente pode ser só a secretaria de desenvolvimento, né? Porque ela trabalha mais com o cidadão. apesar de envolver o ensino básico, mas envolve também a comunidade no geral, né? Nós colocamos assim, olha, inclusive, a participação das empresas de grande, média e pequeno porte. Por quê? Porque é uma oportunidade até de eles mesmos, né, conhecerem o mercado, né? Conhecerem as empresas e participarem, né, das demandas de uma comunidade, eles se entrosarem, principalmente as grandes, né? Porque muitas vezes fica longe, distante do que está acontecendo dentro do município. O que você acha, então? Me dá uma luz do encaminhamento aí. E o quinto foi o uso dos espaços escolares, né? Você quer que eu faça esse material do jeito que está mesmo em PowerPoint? Ou você quer fazer um documento? O que você prefere? No momento, para mim, o PowerPoint é tranquilo. Já está explicativo, né? Você participou dos momentos de construção. o que eu penso é o seguinte, não sei, né? Me corrija se eu estiver errada. Sim. Acaba que o grupo ele se fecha exclusivamente na educação. Se fecha? Não entendi. É, eu também não entendi. Acaba que o grupo se fecha exclusivamente na educação. Na educação, não. Na Secretaria Municipal de Educação. Ah, se fecha. Porque as outras pessoas, elas participam dos encontros, mas o poder de ação delas, elas não disseram o que elas poderiam fazer de fato, né? Assim, então, as ações que são propostas aqui, elas têm como possibilidade a Secretaria de Educação ser a proponente, ser a executora, ela é que tem aluno, ela é que tem professor, ela é que aciona. Então, ela fica muito centrada na educação. Então, daí, a necessidade desse documento ser apresentado para quem de direito pode dizer, olha, é o momento da gente ser proponente, não, não é o momento, nós somos parceiros, nós participamos dos encontros enquanto uma proposta vinda da Secretaria de Desenvolvimento, mas até aqui, acabou aqui, a gente não tem como dizer de algo que vai além, vai além, né? Então, daí, essa necessidade de discutir com outras pessoas, né? Da Secretaria Municipal de Educação. Eu entendo a proposta, né? Da Secretaria de Desenvolvimento, da formação, muito importante, acho que assim, acho mesmo, tá? porque a minha opinião não é artismo. A gente precisa desses movimentos. O contexto foi um contexto complicado, assim como ele foi complicado para todos, né? Em todas as áreas, em função de pandemia, em função de repensar as nossas ações e as nossas estruturas, enquanto serviço público e também enquanto serviço privado, considerando aí as empresas que também precisavam repensar. 2021 será um novo desafio. 2020 foi um desafio. 2021 será um novo desafio. Sim. Ainda não sabemos como a educação irá se portar em 2021. 2020 ela nos tirou de uma comodidade, de uma conformidade, ela nos desafiou, nós respondemos a esses desafios, não sei se dizer se da melhor ou da pior maneira, nós respondemos aos desafios que nos foram postos. Sim. Mas como será 2021, dentro da educação, ainda não está posto. a gente imagina como ele será, mas ainda não está posto, até porque legalmente ainda não tem uma definição de como 2020 vai terminar. A gente tem pistas considerando toda a mobilização que tem acontecido no âmbito municipal, estadual e nacional. É, nós estamos num mundo novo, né? Num mundo novo. Mas essa esperança de que as decisões elas virão como uma expressão, entre aspas, usada pelas pessoas via canetada, ela não virá via canetada, ela virá a partir de discussão, de entendimento, de propostas, acertos e erros. Então, tudo isso também precisa ser considerado nesse momento. Nossa, e você falou, Mara, o que justamente nós estamos construindo aqui junto com esse plano. Esse é um momento de construção, por isso que a gente sempre fala assim, olha, estamos juntando as pessoas, tentando reunir as pessoas que estão envolvidas para construir uma possível solução, porque a gente também não sabe como é que vai ser o impacto disso, que para nós agora está tudo ficando novo. uma coisa é certa, a gente está no mundo digital, muito digital, né? Então, novas metodologias vão ter que ser construídas, o olhar vai ser diferente, então, nós estamos vivendo um momento que mudou tudo e que nós vamos ter que enfrentar ele de uma forma ou de outra. Se isso aqui é o melhor, não sei te dizer, nós vamos ter que aprender com eu e acerto. O Edna... a ação, ela agora, ela não é mais facultativa, né? Porque antes você, bastava você enviar a criança para a escola e a escola daria conta de todo o resto. Então, agora isso não é mais suficiente, nunca foi suficiente, né? Mas agora, mais do que nunca, isso não é suficiente. Você precisa dessa parceria com a família, com a comunidade, para que as ações se efetivem e que a gente minimize sempre os impactos não positivos na vida dessas pessoas, dessas pessoas. Não, e foi muito interessante que todos os projetos, olha aqui para você ver, você falou muito disso e a gente focou sempre o quê? Não só os professores, os alunos, mas a gente focou muito a inclusão dos pais, olha lá, a gente até frisou incluindo a participação dos pais, que quiserem ou tiverem disponibilidade, né? E por que isso? Porque haverá de ter essa demanda agora, né, desse envolvimento maior de todos, né, dentro da construção disso, porque é um momento novo que a gente vai mudar hábitos, né? Então, em todas as propostas, assim, acho que foi até você mesma que enfatizou isso muito. Então, todos os projetos de qualificação, de educação, a gente tentou envolver os servidores, as escolas, os pais, e tem projetos aqui que a gente incluiu, que é da inclusão jovem, né, do jovem, nós incluímos o cidadão, né, não é só quem está fazendo ensino médio, não, inclusive jovens que estão desempregados, né, e que poderiam estar sendo contratados como aprendizes, né, com primeiro emprego, e a gente pensou até aí no cine, né, você está lembrado? Então, é, por isso que eu queria que você mostrasse para ela, então, assim, o pacote, né, você que é um pacote de projetos, que uma visão eu achei muito interessante dentro desse escopo aqui, primeiro, né, é uma visão para um mundo diferente, que envolve mais pessoas, que envolve o coletivo, né, e aí a educação não envolve só o professor, ele envolve o aluno, o professor, a comunidade como um todo, né, as empresas que estão dentro do território, quer dizer, envolve todo o território, nós todos temos que pensar sobre isso, que a educação é a base, né, então todos tem que estudar. E outra, né, aí, só para reforçar, o SEBRAE está disponível, né, a qualquer momento, a qualquer dúvida que tiver sobre metodologia, sobre viabilização, né, de discutir isso, porque, inclusive, isso é função dele, né, o SEBRAE é o que eu comentei, mas o SEBRAE mexe com pequenos negócios, é, mas para ter pequenos negócios, nós temos que ter um ambiente favorável aos pequenos negócios, né, e eu trabalhando com um ambiente favorável, eu tenho que trabalhar com o território todo, eu tenho que ter uma boa educação na base, para que eu tenha uma boa formação, para que eu tenha uma capacitação melhor para os novos empreendedores, né, lembrando que, assim, o que hoje entrega são os pequenos negócios, se a gente quer pensar em mercado de trabalho, quer pôr o jovem no mercado para trabalhar, inserir, nós temos que pensar que 90% das empresas são pequenas, não são as vendas e grandes, né, então, assim, tem emprego nessas grandes, mas quem gera mais emprego são os pequenos, então, imputir essa questão do empreendedorismo, né, dentro da, dessa, da, da educação, já é um fato que já vem antes mesmo desse contexto que mudou aí por causa de uma pandemia, que foi uma situação que pode ocorrer outras, que a gente nem espera que ocorra, né, então, nós vamos ter que começar a dialogar mais mesmo, então, nesse sentido, o Cebai está disposto a dialogar e ele tem contato com o Sistema S, né, para fazer as parcerias, muito no sentido, tá, Mara, de facilitar, e a gente sabe que tem a cultura interna, né, as culturas organizacionais, então, por isso, a gente corrobora com vocês o que vocês sugerirem para viabilidade e disponibilizamos o que temos de produto, né, para estar ofertando para vocês dentro desse escopo de educação, tá? Oi, Edna, Edna, Mara, eu acho que é muito importante aproveitar a oportunidade que a Mara vai ter para fazer essa validação lá dentro, porque, de fato, me parece que a Secretaria de Educação acaba sendo um ator central nesse processo, mas eu tenho a impressão de que, como a gente está com uma participação baixa no encontro de hoje, talvez fizesse sentido também disponibilizar essa apresentação individualmente para aquelas pessoas que estão ali no grupo, ao invés de pôr a mensagem no grupo, mandar em separado, pedindo essa validação dos slides tais e tais, né? é, porque olha o que você vê, a gente está com, acho que são 14 pessoas, né? Esse grupo, ele é o maior, né? Das comunidades, é o maior, e hoje a participação está bem baixa, né? 20 pessoas. Mariana é da Secretaria, vamos tentar identificar as pessoas. Isso. A Mariana é da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Renda. Ok. Isso. A Rosana também? A Rosana, eu estou desconfiada que sim, eu não sei se eu a conheço, mas lá no chat, ela inclusive pediu para eu enviar o link para a Clausy, falou que achava importante a participação da Clausy, eu mandei o link, mas a Clausy não entrou. Então, eu não sei se a Rosana é da Secretaria da Clausy. E a Cláudia Castro? Não a conheço, não sei quem é ela. Também. É Cláudia Dato, é Cláudia Mara. É, que saiu, que pediu, falou que não está participando mais. Ah, tá, então ela não vai participar. É. Vou tirar o nome dela aqui. Tá. A Cristina. Ela é da Secretaria, né? Não, Cristina, ela é professora, mas ela é a líder comunitária daquele conjunto habitacional Padre João Marcelino. Então, é sociedade civil. Sim. para colocar aqui as representatividades, né? Mara, que é da educação, né? Isso. A Isabela Melo. Eu não a conheço. Também não. A Margareste é cidadã. Então, sociedade civil também? Não, ela não tem nenhuma organização que ela represente, ela está como voluntária. Tá. A Vânia Cuenca. Ela que era candidata vereadora, né? É. Imagino que também seja na condição de cidadã. Cidadã voluntária, né? É. A Daniela Martins. É, a Daniela lá de Macacos, né? Do projeto Mani. Então, a sociedade civil. A sociedade civil, né? A sociedade civil. O Valdir, parece que ele é empresário. Não conheço o Valdir. É porque eu conversei com ele aqui agora, ele inclusive falou que já estava com treinamento na empresa dele. Então, parece que ele é empresário. Clarissa? Ela está representando a CE, jovem. Isso. Ela até participou do nosso empreendedorismo. Mariléia eu não conheço. Mariléia não é a do Sebrae, não? Da FG Sebrae? Não sei. FG Sebrae? Da escola de formação judicial? É. Porque tem Mariléia lá, mas eu não participei dos outros. Mas eu acho que não é ela, não. Eu acho que não é, não. Eu não conheço essa Mariléia. Ela participou, viu? Ela já participou. Eu vou até pegar a gravação para dar uma olhada no que é que ela é. A Rosilane? Também não conheço. E a Adriane também não conheço. A Valda Galdino, ela até ficou na coordenação do grupo. A Vanda é do Trabalho e Renda também? Ela é funcionária pública. Então, você... Deixa eu... Deixa eu ler umas coisas que a Rosana colocou no chat. Rosana, agora eu lembrei de você. Entrei aqui no WhatsApp, vi sua foto, agora eu sei quem é você. Rosana, beleza. A gente se conheceu em 2007. Ô, Liliane, obrigada, porque eu não estou conseguindo acompanhar o chat. Eu sei, você põe a apresentação, né, Edna? Aí ela escreveu várias coisas aqui, ó. Ela falou que a Isabela Melo é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Renda. Que a Vânia, Vânia Cuenca, né? É servidora pública no Jardim Canadá. E que a Vanda está de férias e a Vanda também é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Renda. A Vanda. Estou colocando toda a Secretaria. Sabe o que eu acho legal, Mara? É porque precisa de ter esse entrosamento das secretarias dentro do setor público. Porque muitas vezes trabalho é separado. E você está vendo que uma coisa está ligada à outra? Trabalho e renda está ligada à educação. Nós precisamos ter pessoas, né, educadas e formadas e qualificadas para gerar empregos, gerar renda no município, para desafogar a assistência social. A Rosana é... Pois é. Rosana, conta para nós aqui. Você também está na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Renda? Espera aí. Ela corrigiu uma coisa aqui. Sim, ela falou que ela é Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Renda. Ela disse também que a Mariane está no atendimento. Por isso, não pode participar agora. Ah, tá. E corrigiu que a Vânia não é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Renda. A Vânia é servidora pública no Jardim Canadá, mas ela escreveu aqui do lado, CAC. Eu não sei o que... É, o que é CAC? CAC. Centro... Ai... É tipo o Cras, não? Não, não. Atendimento à Comunidade, não sei o que, cultural. Ai, esqueci, gente. Não, não, beleza. Mas já melhorou, né? Já ajudou, já ajudou. Agora você não está abrindo mais. É a Vânia ou a Wanda? Vânia. A Wanda é Trabalho e Renda. Isso. Ah, tá. Tem Vânia e Wanda. Wanda Galdino, essa penúltima, Wanda Galdino, Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, está de férias. e Vânia é que é do CAC. Ok. A Marileia, ela conhece? Não, se conhece, ela não pôs nenhuma informação aqui, não. Eu estou lembrada da Marileia, mas eu não lembro o que ela falou. Você vê, tem pessoas, então, eu estou achando interessante, que olha o que você vê, tem da sociedade civil, tem da educação, mais do Poder Público, e o Valdinho, que é o empresário, inclusive foi ele, a gente falou muito sobre a questão da capacitação de mão de obra, né? E a Joane, Joane é da Casa do Jardim, ela é ONG, né? Ela é, Sociedade Civil, Jardim Canadá. Estranho ela não participar, né? É, e ela participou muito no início, nas primeiras atividades que a gente fez. Ah, eu olhei a foto aqui do Valdir, ele é corretor de imóveis, Portal de Nova Lula. É empresário mesmo, né? Mas a sua sugestão, Liliane, é que eu peça a validação deles por e-mail, para depois a Mara apresentar para a secretária? Não, eu acho que a Mara pode fazer, minha sugestão, né? Pensei assim, a Mara segue com o trâmite interno, que pelo que ela descreveu, é uma rotina que já está estabelecida a cada vez que ela participa das conversas. E, paralelamente, a gente faz esse movimento individualizado com as pessoas que estão no grupo. E para nos dar essa validação que a gente precisava ter nesse encontro de hoje. E eu penso que, no plano de ação, nisso que às vezes exige da gente uma determinação maior de dizer quem vai fazer, quando vai fazer e tal, a gente talvez colocar como sugestão ou como proposta mesmo, ou, em alguns casos, deixar até a definir. Já que o que nós vamos construir é realmente algo que vai ser submetido a uma nova liderança. quer dizer, se fosse, vamos supor, que Vitor Penido ou o sucessor indicado tivesse ganho a eleição, a gente talvez tivesse mais condições de pensar de que isso realmente, tudo isso vai ser aplicado, efetivado, ou tem um terreno mais preparado para desenvolvimento das propostas. como não é essa situação, eu acho que a gente pode construir algo deixando mais permeabilidade para adequações, sabe? Ah, sim. Qual que é a minha preocupação, Edna? É que se a gente quiser fazer uma entrega com planos muito concretos e definidos, a gente talvez vá travar. Sim. Sabe? Dado o momento político. Então, o que você acha da gente trabalhar a árvore estratégica, porque ela tem uma visão compartilhada, tem os objetivos, os resultados e o nome do projeto. Quando chegar aqui no projeto, o que eu faço? Eu não passo, quem faz, eu não vou até o plano de ação, porque o plano de ação que é o detalhado, né? Sim. Pois é. Esse aí que é o detalhado, então esse aí eu não entro nele. Eu acho que seria melhor. me parece. Não sei se a Mara, a Rosana, tem outra visão, mas eu acho que talvez a gente estará sendo pretencioso de querer sair desse processo com esse plano de ação construído. me corrija, tá? O papel de você, da Brice, é organizar, era fazer um diagnóstico, mobilizar e organizar. Certo. E entregar um produto. Certo. Certo? Esse produto que será entregue é esse projeto. Isso. Isso, tá. Então, a construção do projeto, ela tá posta, né? Nós fomos discutindo, a gente foi alimentando, a Edna foi nos provocando e também foi escrevendo. A Edna teve esse papel, ela provocou, ela nos deu insumos e ela escreveu. Certo. Então, o passo seguinte é a entrega desse documento consolidado para a nova gestão. Isso. Então, esse documento, o ideal seria que ele viesse como uma proposta menos nominal e mais aberta? É isso que eu tô propondo. É. Eu acho que a metodologia do SEBRAE, ela tá construída pra entregar algo mais mão na massa mesmo. É. Exatamente. Só que no nosso momento, eu acho que vai ser arrojado demais a gente querer entregar isso tão minuciosamente trabalhado, podendo criar frustrações, né? E não sei, eu fico com essa impressão de que podemos deixar algo mais aberto. Uma outra pergunta. tá aberta a sugestão. Esse documento, ele foi entregue, a partir do momento que ele foi entregue e houve um aceite de todos os envolvidos, qual é o papel da Brigid e qual é o papel da Edna? Não, aí, Brigid tá contratada pra chegar até esse ponto dessa construção e dessa entrega. tá? Esse foi o produto da licitação que a gente participou. e a Edna tá contratada pra fazer essa condução da oficina do futuro. Entendi. Então, na hora que a gente faz essa entrega e a nossa ideia é fazer uma entrega assim, formal mesmo, com participação pública, chamando todo mundo que se envolveu no projeto e tal, né? feita essa entrega é como se abrisse um novo ciclo. Tá. Entendi. Então, por exemplo, para a execução desse projeto e a Edna vir trabalhar nesse projeto já é uma nova etapa. É. 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 Porque, na verdade, nessa etapa eu estou construindo propostas, né? Propostas viáveis. que são colhidas com, é igual você mesmo falando, é, a gente dá os insumos, as ferramentas, mas o conteúdo é de vocês, né? Agora, a Liliana estava levantando uma questão aí que eu acho interessante, porque, às vezes, as denominações, os conceitos podem gerar é, atritos de comunicação, né? Então, por exemplo, quando você vê assim, instituição proponente, secretária municipal, fica, realmente, por exemplo, que a secretaria vai fazer tudo, né? Então, o que que eu posso colocar aqui? Vamos fazer um plano, é, é, vamos dizer assim, que não traga ruído de comunicação, um plano que seja, é, claro, e assim, e que dê o que que se quer, quem que pode participar, né? E depois, se fica a critério dessas pessoas se reunirem e definir o papel de cada um? Eu acho que, talvez, a inclusão da palavra, por exemplo, aí, nesse trecho que você selecionou, parceiros prováveis, é, instituições envolvidas, posso, possíveis, proponente? Talvez, é, sim, envolvidas, mas eu acho que algumas palavras, tipo, prováveis, possíveis, potenciais, propostas, instituições prováveis, o que que você acha? A gente vai fazer isso, é, é interessante, desenvolvidas, prováveis, parcerias, pode ser assim? Isso, pode ser assim, eu acho que, isso dá uma sinalização de algo que está mais aberto, isso, e é, 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 abrir o diálogo mesmo, é, né? Porque senão, de repente, uma palavra posta, ela fica como impositiva, né? Exato. E determinística, e não é o caso, não é esse o caso, né? Executora potencial, executora em potencial, vou dizer assim. E aí, eu coloquei esse local de abrangência, pensando muito no, é, naquela questão que você falou, sabe, Liliana, de atingir outros públicos, não só região central, as regiões, e se adequando à realidade daquela região, né? Então, por isso que exige, assim, um esforço de ter parcerias mesmo, sabe, Mara? Porque, de repente, por exemplo, lá no do, do inserção do jovem no mercado, o centro tem um perfil, a periferia tem outro, né? Macacos tem outro perfil, nós sabemos que tem muita mão de obra aí, que ela pode ser qualificada, pelo menos eu estou ouvindo dos outros grupos, que não tem qualificação nenhuma, não sabe digitação, né? E são coisas que podem ser levadas para o município, porque eles virem ao centro fazer uma capacitação, é complicado, eles não têm recurso, mas levar para eles no bairro, né? E aí é interessante como a sociedade civil você esteja participando, porque ela disponibiliza o espaço, ou você vai e contrataria, né? Um consultor para que esse curso fosse ministrado para esse grupo de jovens, entendeu? Muito nesse sentido. Você acha que é viável, Mara? Rosana? O que você acha? Podem manifestar aí, gente. Estou tentando aqui organizar meus pensamentos. Coloca de novo. Seus pensamentos? É. Coloca de novo, é? Vamos pensar. Vamos pensar junto aqui. Porque a minha preocupação, às vezes, é o seguinte, eu coloco a secretaria, ela tem capilaridade, vamos supor, no centro, a escola é no centro, está certo? Mas tem projeto aqui que envolve o jovem. O jovem não está indo mais na escola, mas ele está lá na região do Jardim Canadá. O Jardim Canadá tem um espaço lá disponível, tá? Para uma capacitação desses jovens, né? Na capacitação digital, por exemplo. e eles precisam disso. Então, o que o SEBRAE pode fazer? Estou falando pelo que eu conheço das soluções do SEBRAE. Em vez de trazer eles para o centro, para ir numa escola e fazer o curso, leva até ao bairro a capacitação, para que os meninos venham participar da capacitação, para que os jovens participem, entendeu? Por isso que é interessante ter a sociedade civil, as associações de bairro participando, até para levantar esse tipo de público que, às vezes, a escola não consegue atingir. Não, concordo. Concordo, sim. É? Ai, que bom. E a gente sabe... Está muito dentro daquele projeto da educação cidadã. Você está lembrada? Eu acho que... De criar colos não é solução. E isso. Eu acho que é melhor levar, inclusive, a inclusão. Aí leva essas capacitações, levantar esse público, porque, às vezes, as escolas municipais, uma secretaria de municipal, ela não vai dar conta de fazer isso. Ela já tem os alunos dela nas escolas. Então, assim, ter esse plano com mais parceiros dentro do setor público e com mais acesso à sociedade civil, ele vai ficar mais efetivo. Então, assim, é a hora de abrir para o diálogo mesmo. Concordo. Eu não sou muito a favor de polarização, não. Então, eu acredito que os polos, eles perdem muito por diversos fatores. Primeiro, você tem a questão da locomoção. Nova Lima, ela é maior em território que Belo Horizonte. Isso precisa ser considerado. Sim. Então, aqui é Nova Lima, Água Límpia, Nova Lima, Jardim Canadá, Nova Lima. Então, quando você cria polos, nós vamos funcionar tudo aqui no centro, ou vamos funcionar tudo no Jardim Canadá. Isso, para mim, não é... Então, por isso que eu estou falando, essas capacitações... É uma boa estratégia. Isso. Ah, mas eu vou atender 10 pessoas no Jardim Canadá? Então, você tem que pensar no custo de 10 pessoas no Jardim Canadá. Eu vou atender 5 no Água Límpia, eu tenho que pensar... Que, para mim, não é custo. Porque o custo não é custo, o custo não é custo. Também não. Então, eu vou atender 10 pessoas lá de Água Límpia. E, a partir do investimento dessas 5 pessoas, eu vou pensar em que tipo de retorno para a sociedade esse investimento vai trazer. Então, eu só falo... É importante que abre espaço de emprego. Isso. E que fosse 5. Está ótimo. 10. Está excelente. Passou de bom. Não existe isso de pegar o todo. É humanamente possível. Vamos fazer um trabalho. Porque eu acho que aí seria a participação da sociedade mesmo. Associações de bairro. Porque, inclusive, o que tipo de curso que é demandado por esse público? Porque a gente acha que a gente está numa tecnologia, que os meninos aprendem tudo mais. Mas nem sempre eles sabem manipular. E, às vezes, até tem também a questão de... Ah, eu não tenho equipamento. Então, há que se ter uma parceria com as empresas. Olha, você vai estar fazendo... Uma grande empresa aí, né? Vamos dar um retorno de educação para o município. Disponibilizando material de informática. Mas, mais assim, no sentido de poder capacitar os jovens que estão realmente com a invulnerabilidade. A gente tem que selecionar o público. O que pode, o que não pode pagar. Você entendeu? Então, é mais um projeto de diálogo mesmo. Por isso, quando eu coloco, assim, envolvidos, que eu achei até interessante, profeciais, né? Igual a Liliane sugeriu aí. Vamos trabalhar. Vocês têm grandes empresas aí no município, né? Que podem ajudar nessa preparação dos jovens. Eles podem ser colaboradores. Essa questão da infraestrutura, a educação tem uma infraestrutura muito boa. Então, assim, ela não tem um peso, digamos assim, olha, a gente precisa fazer uma formação na escola de água limpa para 10 pessoas e a gente precisa de uma sala, com um setor, com um notebook, com um netbook. Então, esse tipo de estrutura, que às vezes ela é empecilha em muitas situações, em muitos lugares, esse empecilho, ele não é tão problema para a gente. A gente tem esse... Ótimo. A Secretaria de Educação, ela tem um tipo de TI que se é chamada em tempo abro, vai lá, vai ligar, vai providenciar, sim. Ela tem a estrutura física, a sala, tem. Por exemplo, a gente está falando em uma formação que é uma formação complementar, ou complementar ou suplementar, fora do horário, né? Sim, sim. A escola tem essa possibilidade de ceder esse lugar, de ser parceiro, sim. Tem a questão das empresas locais, elas, às vezes, você consegue boas parcerias e, às vezes, não são boas, não é? Você tem um pouco de tudo. Essa é a minha percepção, tá? É uma opinião bem pessoal, tá? Sim. Às vezes, você tem empresas muito bacanas, que querem, sim, fazer a diferença, e, às vezes, você tem empresas... Espera aí, você já tem curso.